Divulgado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, um relatório sobre os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança aponta No Brasil, 32 crianças são assassinadas diariamente. As vítimas, na maioria, são meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. Outro indicativo sobre o alcance da violência contra menores de idade está nos dados do DISC-100, Serviço Telefônico do Governo Federal, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 45.585 denúncias de abuso sexual de crianças, mas a falta de acompanhamento dos dados impede que se saiba quantos desses casos foram levados à Justiça. Veja na reportagem de André de Anucari. No comparativo com dados de 2018, as denúncias para o DISC-100 aumentaram 19% no primeiro semestre deste ano. Até junho, foram mais de 123 mil ligações. Especialistas avaliam o que estaria gerando tanta violência. O país vive numa grave recessão, o país vive em grave situação de desemprego e essas situações acabam gerando mais desestrutura nos ambientes familiares. Geram mais situações de exploração sexual infantil, situações de exploração do próprio trabalho infantil e violências no ambiente doméstico. 80% das denúncias são referentes à violência sexual, à frente de negligência e agressões físicas e psicológicas. Crianças entre 4 e 7 anos são as maiores vítimas dos abusos sexuais. Mais de 45 mil casos registrados. Geralmente, o agressor é uma pessoa bem próxima. Quando você vai analisar os dados de maneira fria, você vê que a maioria dos agressores estão dentro da própria casa. Então, há um número muito alto, por exemplo, de padrastos, de mães, pais, que estão vinculados diretamente a essa criança, a esse adolescente. E por um laço familiar, né? O psicólogo chama a atenção para o fato de que as agressões contra menores de idade acontecem em todas as camadas sociais. Quando você vai falar em abuso, né? Isso é algo que comove e que, independente de onde esteja localizado esse tipo de agressão, se tem um outro olhar para isso. Mas aí eu acho que essa é a grande questão, né? Que não precisa se chegar a isso, né? Então, quando a gente vai falar que qualquer outro tipo de violência é menos gravosa, né? E aí eu só vou me atentar a esses casos, né? Isso, você cria um ciclo em que é difícil você pensar outras formas de enfrentamento, né? No estado de São Paulo, a ausência de uma secretaria especializada em combater crimes contra crianças e adolescentes é um dos fatores que contribuem para o atual cenário. Em São Paulo, as crianças e adolescentes vítimas de violência são atendidas, em geral, pelas delegacias de defesa da mulher. E muitas vezes essas delegacias de defesa da mulher geralmente não abrem às noites e nos finais de semana. Então as crianças e adolescentes são atendidas em delegacias comuns, de uma forma extremamente precária e constrangedora. Incorporado ao governo federal durante o mandato do ex-presidente Lula, o Disque 100 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. No atual governo, a ferramenta foi incorporada ao Ministério dos Direitos Humanos e enfrenta críticas quanto à qualidade. A última informação que nós temos, por exemplo, pelos retornos dos casos é de um relatório de 2016 que define lá, que diz que apenas 15% dos casos tem retorno. Quer dizer, os conselhos tutelares, as promotorias da infância e as delegacias informam ao sistema do Disque 100, que é sediado em Brasília, o que foi feito para proteger a criança e para apurar os fatos narrados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.